Fala família, mais um Sepulveda Responde e essa pergunta vários fizeram durante as lives. Eu tenho recebido bastante mensagens sobre esse assunto que agora está em voga. A gente em crise, moto zero quilômetro sendo vendida a preço pandêmico, a preço abusivo, financiamento com juros alto, consórcios com juros embutidos na taxa de manutenção também estratosféricos, os juros vão dentro da taxa de manutenção que estão aumentando aí todo mês, que está aumentando todo mês. E cada vez a gente enxerga a possibilidade de comprar uma moto zero quilômetro mais distante no horizonte. E aí, será que esse é o momento da compra da moto semi nova, da usada? Será que é a melhor opção? Toca! Cês gostam dessa vinheta, hein? Já tá na hora de trocar. Já tá na hora de trocar. Tio Chico já tá pensando em trocar. E vamos, deixa eu esperar, deixa eu acabar essa pandemia toda, essa maluquice. Tio Chico vai botar uma vinheta, show de bola. Mas é o seguinte, se vocês querem promoções dos meus patrocinadores, vai lá. Você, meu inscrito, minha inscrita, vai lá no meu Instagram e acompanha que cês vão poder visualizar e entender até quanto de desconto. Tem lugar que dá 10%, 5%, 20%. Tem uns doidos que dão até frete grátis. Então vale a pena vocês olharem lá todos os patrocinadores, além de seguradora, tem mecânica, oficina mecânica, tá? Tem concessionária. Então vale a pena vocês olharem lá no meu Instagram, além das tretas aqui do canal que estão sempre presentes, tá bom? E acessem o meu site, chicosepulveda.com.br. Lembrando que muito em breve a lojinha do canal estará lá disponível. E vocês vão poder comprar as camisetas aqui do canal com vários bordões que o tio de vocês inventou. Bom, vamos lá. Nesse período, muitos de vocês que estão com grana guardada estão percebendo que os preços estão pandêmicos. Os preços estão exorbitantes. Quando a gente fala de moto zero quilômetro, os preços estão muito, muito abusivos. E aí quando você pensa também, você tendo aí 40%, 50% de entrada numa motocicleta, às vezes até menos, 20% de entrada, você vê que os juros estão altos. Mesmo quem dá metade do valor de uma motocicleta, 50% de entrada, ainda percebe uma taxa de juros bastante alta. Há exemplo do picolé de chuchu que está cobrando aí 1,64, 1,79, dependendo muito do banco. Isso é um valor, gente, é um valor absurdo. Taxa de juros absurda, mesmo para pessoas que dão aí 50% de entrada. E aí eu já falei para vocês em vários vídeos aqui do canal, para vocês não comprarem, não financiarem nada no momento. A não ser que vocês, e aí eu deixo sempre essa observação, a não ser que vocês consigam a taxa de juros muito baixa. Qual é a taxa de juros baixa? 0,99. Por exemplo, a Harley Davidson consegue manter aí uma taxa de 0,99. Eu acho que a Triumph também está conseguindo a taxa de 0,99. Depende muito do banco, depende muito da relação até de uma concessionária com o banco. Isso acontece muito também, inclusive no picolé de chuchu, na asa de frango, na Kawasaki, na Tartaruga Ninja, até mesmo na Prima Rica. Então, vale a pena sempre pesquisar, sempre conversar com o vendedor e fazer com que o vendedor consiga uma taxa de juros a menor possível. E aí já digo para vocês, uma taxa de juros aceitável aqui no nosso país é de 0,99%, no máximo 1,2%. Está aceitável, não é boa, não é boa mesmo, mas para dentro do nosso país, da nossa realidade louca de juros, é uma taxa aceitável. Passou disso, você tendo 50% de entrada na motocicleta, não vale a pena, guarda o dinheiro, espera baixar a taxa de juros. E aí, fiz uma live com o Vitor Durran, ele orientando a vocês, vamos esperar até o final do ano. Para você que não está conseguindo uma taxa de juros interessante, tanto no financiamento quanto no consórcio, não vale a pena fazer. Agora, negociou, conseguiu uma boa taxa de juros, tem o dinheiro à vista, conseguiu um baita desconto, compra. Eu não estou falando de boicote. E aí, a gente está falando de moto zero. Quando a gente fala das seminovas, e aí o buraco vai mais, o buraco é mais embaixo. Por quê? Os juros, eles são mais altos para motos seminovas. Presta atenção, os juros são muito mais altos. O banco prefere motos seminovas porque vai dar mais lucro. Mas as motos zero quilômetro, elas não dão tanto lucro, mas eles conseguem financiar mais facilmente. Mas sim, as motos seminovas dão muito mais lucro para os bancos porque eles conseguem atochar um juros estratosférico, absurdo. Então, dependendo do ano da moto que você vai financiar, tem banco que aceita aí moto até 10 anos, 5 anos, 7 anos. Dependendo, quanto mais velha a moto, pior para você. Mas os juros é atochado, tá? E, geralmente, juros de financiamento de motos seminova é estratosférico. Não vale a pena. Não vale a pena. Pô, tio Chico, o que é que eu faço? Guardo o dinheiro. Se você não tem o dinheiro à vista, você tem 50%, faz o mesmo procedimento que eu falei lá atrás em relação à moto zero quilômetro. Pesquisa, vai, entre em contato com o teu banco. Às vezes, você tem um crédito pré-aprovado, um consignado no teu banco, que você consegue os juros de 1%. Então, entre em contato com o teu banco. Outra solução que está sendo muito praticada nas concessionárias é pelo cartão de crédito. E aí, galera, no cartão de crédito, por incrível que pareça, você consegue os juros muito baixos. Vale a pena. Pelo cartão de crédito. Então, se você tem cartão de crédito, com limite, vale a pena você comprar até uma moto zero quilômetro. Está valendo muito mais a pena do que você financiar, porque você consegue uma taxa de juros menor. E aí, quando você vai para uma moto usada, nunca, e até zero quilômetro, nunca compre sem entrada. Nunca. Nunca. Em hipótese alguma. Porque se você não dá entrada, o banco entende que você não está dando muitas garantias. Então, ele vai cobrar um juros maior. Então, sempre, em qualquer hipótese, dê entrada. Pô, tio Chico, qual o melhor percentual de entrada? O máximo que você puder dar. Sempre o melhor, o máximo. 50% para cima. Mas eu não tenho, eu só tenho 10%. Você vai pagar um juros alto. Junta mais dinheiro. Ou, tenta negociar um valor de juros, uma taxa de juros, dessa que eu te falei. Entre 0,99 e 1,2. Nesse período pandêmico, de loucura, estabilidade política, o dólar oscilando, você nunca vai conseguir uma taxa dessa. A não ser que você compre uma motocicleta de alto valor agregado, como uma Triumph, como uma BMW, uma Harley Davidson. Então, quem tem interesse de comprar uma Harley, esse é um bom momento. Porque a Harley está tendo algumas promoções, você dando a entrada, você pega uma taxa de juros de 0,99, a Triumph também. E, às vezes, a BMW para alguns tipos de motocicleta. Tem algumas promoções pilantras aí, dizendo que você só vai pagar em 2021. Não caia nessa, tá? Não caia nessa. Ah, você só vai pagar em 2021. Tem juros embutidos. Não existe almoço grátis, tá bom? Você vai se lascar em algum momento. Ou a prestação vai, você vai pagar mais vezes, ou você vai pagar um juros maior. Cara, não existe almoço grátis. Não existe esse negócio de você ficar seis meses sem pagar. Não existe. Não caia nessa. Eu estava no grupo do WhatsApp e um querido inscrito, ele comentou que ele tinha o dinheiro para dar de entrada na moto, mas a concessionária... Presta atenção, gente. E aí, claro, não vou citar o nome, mas ele já tinha feito isso. Depois eu falei, cara, nunca mais na tua vida faz isso. E ele tinha o dinheiro para dar de entrada, mas a concessionária espertamente disse, não, cara, você não dá a entrada, ou foi mais ou menos assim. Ele não deu a entrada e a concessionária deu o emplacamento grátis para ele. E ele achou que fez o melhor negócio do mundo, porque a concessionária deu o emplacamento. Não, cara. Na realidade, você pagou um juros absurdo. E o dinheiro do emplacamento está dentro desses juros embutidos. Você vai pagar três vezes o valor da moto. Então, sempre que vocês tiverem que comprar uma moto, se vocês puderem dar o máximo de valor, poxa, mas eu vou me descapitalizar, poxa, mas eu não vou ter condição de pagar seguro, emplacamento. Então, não é o momento de comprar. É o momento de você reservar mais, guardar mais, para você pagar o emplacamento, pagar o seguro e ainda dar o valor de 50% de entrada. Gente, isso aqui é básico que eu estou falando. É para você não se ferrar lá na frente. E o mesmo para motos usadas. Como eu disse, é o momento de comprar moto usada? Sim e não. Sim, se você tiver a grana à vista. Porque muitas pessoas também, por essa loucura toda que está acontecendo, perderam seus empregos ou são autônomos, não estão conseguindo manter, honrar as prestações de motos que compraram pouco antes da pandemia. E aí, o que acontece? Vocês estão vendo aí, pode procurar nos sites de venda de motos e até nas concessionárias, uma quantidade gigantesca de motocicletas recém-compradas, recém-financiadas e os proprietários tentando vendê-las. Aí eu digo para vocês, pô, esses caras são idiotas? Não, gente, não. Isso pode acontecer comigo também no futuro. Eu posso não aguentar pagar. As minhas estão financiadas também. Então, isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Então, não é uma questão de ser idiota ou não. É porque realmente essa crise foi um tsunami. Você não aguardava uma situação dessa. Global, que muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas autônomos, não tem realmente como manter as suas contas. Então, não foi uma questão de irresponsabilidade. Foi uma questão de acaso, tsunami. Destruiu tudo, acabou com a economia global. E destruiu a economia de muitos pais e mães de família. Então, para você que tem uma condição de comprar à vista ou pegar um financiamento de uma moto que já está sendo financiada e alguém está passando esse financiamento, pode ser uma boa oportunidade. Porque você pega aí um financiamento já sendo feito, você vai passar para o teu nome, você vai dar um valor de entrada que o outro proprietário precisa, você vai estar ajudando um pai ou uma mãe de família a poder quitar essa dívida e você vai pegar uma motocicleta nova, nova, com preço desvalorizado. Porque a pessoa que está repassando para você, ela não vai passar pelo preço de FIP. Ela vai passar por um preço abaixo de FIP. Ela vai perder aí pelo menos 20% a 30% do seu valor porque já saiu da concessionária. É considerada uma moto semi-nova. Então, pensem nisso. É aquela grande máxima. Em tempos de crise, surgem grandes oportunidades. Infelizmente, para uns, não é essa a realidade. Para muitos, é um sonho perdido. É muito dinheiro perdido, porque cada operação dessa feita, financiamento, e ter que devolver o veículo, se perde em placamento, imposto, porque nada disso volta. E aí, quem vai comprar, além de estar ajudando uma pessoa que está com a corda no pescoço, vai poder pegar uma motocicleta nova, financiar por um preço legal e dar um valor de entrada bem pequeno, pegando esse refinanciamento aí. Então, nesses casos, você conseguindo um bom negócio, nesse momento de crise, vale a pena comprar agora. E também eu enxergo um cenário de muitos proprietários de motos usadas, tacando o pau no carrinho e aumentando o valor das suas motos. São poucos, tá? São poucos. Mas existem alguns espertões aí, que acham, se acham espertões, que aumentaram o valor das suas motocicletas, achando que a moto valorizou mais, porque as motos zero quilômetro também aumentaram o preço. Esses aí não vão conseguir vender. E também tem alguns espertões que querem comprar a moto, achando que, pelo fato de a gente estar nesse momento de crise, o outro vai vender a moto por qualquer preço. Então, tem espertão de todo lado. Tem esperto querendo comprar, tem esperto querendo vender. O que eu penso? Nada mudou. Os preços das motos seminovas ou usadas se mantêm, mesmo diante da pandemia. Eu não vejo nenhum tipo de vantagem de aumentar preço. E eu não vejo nenhum tipo de vantagem de você comprar uma seminova num valor inflacionado. Não tem motivo pra isso. Já, já, dentro de seis meses, eu acredito, eu tenho fé, que o mercado vai arrefecer, tudo vai se estabilizar, o dólar deve fechar um ano aí entre 4,50 e 4,70, que é um bom patamar. O ideal seria 4,20. Mas se a gente conseguir o patamar de 4,50, 4,70, a gente vai chegar aí num patamar ideal pra que tudo volte ao normal. Mas sabe qual é a situação que pode acontecer se nada disso voltar ao normal? A culpa é sua. A culpa é sua. Nossa, porque nós somos trouxas. Porque a indústria vai entender. Bom, as montadoras vão entender. Bom, se os caras estão pagando esse preço pandêmico e a galera está fazendo fila de espera, cara, não vamos baixar não. Vamos continuar. Vamos atochar nesses caras. Então, senso crítico não é boicote. O boicote é quando você para mesmo. Parou, 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 ninguém compra, ninguém faz nada mesmo que consiga desconto. Não é isso. Isso é estupidez. O boicote, nesse caso, nessa situação que a gente está, é estupidez. O ideal é você fazer o consumo consciente. É tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Consumo consciente. Saber planejar, entender os impactos dessa compra para a sua vida e fazer com que essa compra se torne um benefício para você e para a sua família. seja no trabalho, seja no seu prazer e que o crédito que você está usando seja bem utilizado. Tá bom? Deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu relato se você comprou uma moto mais cara ou mais barata, se você comprou uma moto recentemente e teve um bom desconto. Galera, deixa aqui o relato de vocês. Vamos fazer com que a comunidade entenda melhor a vivência de cada um. Nós somos muitos aqui. Eu sei que vocês compartilham as informações. Quanto mais gente tendo essa informação melhor. Aproveita e compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, no WhatsApp, com seus familiares para que mais e mais pessoas entendam como é que funciona essa roda. Esse ciclo precisa ser quebrado para que a gente não continue pagando caríssimo nos veículos aqui no Brasil. Tá bom? Compartilha esse vídeo, deixa aqui seu comentário e por favor não esquece de dar o joinha. Dá o joinha para que o robô maldito do YouTube ele veja que esse vídeo aqui é relevante e que o canal é relevante também. Tá bom? Um beijo. Se você quer me ajudar, seja membro do canal. Está aqui embaixo o botão. Clica aqui e você vai poder me ajudar bastante. Um beijo e até amanhã. Valeu! Tchau! 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 Tchau!